Olá, jovem! Está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre vento relativo. Mas antes de eu começar a falar, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo e me seguir no Insta e a página Falando de Parapente no Facebook, ok? Vamos falar sobre vento relativo e vamos começar falando o seguinte. Eu não sei quem foi que botou o nome de vento no vento relativo, mas ele não tem nada a ver com o vento atmosférico, com o vento que a gente conhece. Mas ele sim é a sensação de vento enquanto a gente está voando. Relativo ao quê? Você pode ter a questão relativo, é sempre em relação a alguma coisa, né? E o vento, nesse caso, é em relação a você, que vai estar voando, ao seu parapente. Então é importante aqui deixar essa questão resolvida, né? Dizer que é relativo a gente e não relativo ao chão, porque enquanto você está voando, né? Você está dentro de uma massa de ar. E você está se deslocando, claro, com relação ao chão, mas vai depender da velocidade dessa massa de ar. Só que dentro dessa massa de ar, a sua velocidade vai ser constante com relação ao próprio ar. Difícil? Difícil. Vamos tentar, então, traduzir tudo isso. Vamos lá. Supondo que você, a sua vela voa aí a 36 km por hora. Vamos padronizar, tá bom? Tem umas que voam um pouco mais rápido, umas que voam mais ou menos por aí. Vamos padronizar 36. Você está voando num vento de 10 km por hora de frente pra você, certo? Você está a 36 km por hora, o vento está vindo de frente a 10, ou seja, você está a 26 km por hora com relação ao chão. Relativo ao chão. Ou seja, você está se movendo com relação ao chão a 26 km por hora, ok? Só que nessa massa de ar, dentro dela, você está se movendo a 36 km por hora, certo? Você vai subtrair essa coisa da outra, por quê? Porque é com relação ao chão. Ignora o chão. Você está nessa massa a 36 km por hora. Mesma coisa se você pegar nesse momento e virar pro lado. Virei pro lado. Essa massa está se movendo a 10 km por hora com relação ao chão. Mas você vai continuar a 36 km por hora pra lá. Ou, se você virar pra cá, pra cá. E se você virar pra trás, pra trás. O vento relativo vai ser exatamente de 36 km por hora por vários fatores. Porque o CG vai estar, o centro de gravidade do parapente, que eu já mostrei pra você em alguns vídeos, até em um recente eu falei dele, vai fazer o parapente planar naquela relação de 1 pra 8,5, 1 pra 9, 9,5, dependendo da vela. Se é uma vela A, uma vela B, ou uma vela C, e por aí vai. Então, esse centro de gravidade vai definir o quanto esse parapente vai planar. E essa configuração desse aerofólio vai fazer ele voar numa velocidade. Essa velocidade é constante, independente da direção do ar. E isso com relação à massa de ar, não com relação ao chão. Como eu te falei, se você estiver levando em consideração o chão, eu tô a 36, tô com o vento de 10 contra, eu tô a 26. Então, ou seja, em uma hora eu vou andar 26 km pra lá, certo? Vou percorrer 26 km de chão, não de ar, mas de chão. Supondo que eu vire de costas caudal pro vento, o vento tá vindo aqui de frente pra mim e eu tô de costas indo embora pra lá, fazendo um cross, tirando, fazendo uma tiradinha. Eu vou somar meus 36 km por hora, mais os 10, ou seja, dá 46 km por hora com relação ao chão. Ou seja, eu vou percorrer 46 km pra trás em uma hora. Então, você vê que aí essa relação é um pouquinho complicada de entender no começo, mas depois que você pega, o negócio é legal. O importante é dizer o seguinte, que em qualquer direção que você estiver se movimentando dentro da massa de ar, por causa da configuração do parapente que faz ele planar, ele vai estar mantendo a mesma velocidade. Ele vai estar voando ali nos seus 36 km por hora. Ah, mas pode alterar isso? Altera, tem variações. E você consegue alterar essa velocidade através do acelerador, ou dos trimers, no caso de vela com trimmer. Mas você acelerando o parapente, você vai mudar o ângulo de incidência lá em cima e vai aumentar a sua velocidade. E aí sim, você vai estar voando mais rápido dentro da massa de ar. Importante dizer que essa questão de vento relativo é importante, porque manter o vento fluindo pelo perfil aerodinâmico é o que garante que a vela tenha sustentação. Então a gente voa, tem dois princípios aí envolvidos, que é o Bernoulli e o Coanda. Eu não fiz vídeos específicos ainda desses dois efeitos que fazem o aerofólio voar, porque tem muito material na internet e ainda não parei para fazer. Mas eu vou fazer ainda um vídeo, fico aqui devendo então um vídeo sobre o efeito Coanda e Bernoulli. Que é o que faz o aerofólio, que faz a asa realmente voar, que causa aquela baixa pressão, que puxa o parapente e mantém ele colado com o fluxo de ar. Se você interromper por algum motivo esse fluxo de ar, por exemplo, frear, 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 vai descolar a asa do fluxo de ar e você vai despencar, que é o stall, que é o full stall. Então, de fato, a asa voa exatamente por causa dessa configuração e porque ela se mantém em velocidade no ar. É a velocidade que é importante para o nosso parapente se manter voando. Então, de toda forma, você tem que sentir realmente essa questão do vento relativo e manter sempre esse parapente voando. Por isso que muitas vezes fala assim, a mão alta, levanta a mão, deixa voar. Porque exatamente ele vai adquirir essa configuração certa para que ele faça esse planeio e que o fluxo de ar, ou vento relativo, esteja passando pela asa. Se você quiser fazer um exercício, é um exercício interessante de fazer. Pega um pedacinho de papel e prende na linha do parapente, ou com cola, ou amarra um pedacinho de papel, uma fitinha, numa linha do parapente, na linha A ou na linha C. E voa. E aí, de vez em quando, você dá uma olhadinha para ela. Quando você está de frente para o vento, quando você está de costa, quando você está de lado para o vento meteorológico. Você vai notar que essa tirinha vai estar sempre para trás. Ela vai estar sempre flapejando, mas para trás. Por quê? É o vento relativo. Então, você pode até, de repente, você voa de carenada, bota uma varetinha lá na frente com uma fitinha. Você vai ver que vai estar sempre essa tirinha apontando para trás. Aí, depois que eu expliquei tudo isso de vento relativo e que sempre ele vai estar nessa direção, eu tenho que contar a parte ruim para vocês. No parapente, na asa delta, em voos térmicos, nem sempre isso é uma verdade. É, o vento relativo pode mudar. Nem sempre ele vai estar incidindo aqui, mas por motivos que você já deve imaginar. Por causa das termais. Às vezes, o ar está ascendente. Ele não está exatamente, né? A massa de ar, você está voando em uma massa de ar grande, mas tem um fluxo de ar subindo. E ele vai mudar por instantes, tá? Não é um negócio que vai ficar soprando ali em você. Por instantes, ela vai chocar com você. Não da forma correta que deveria para manter o perfil aerodinâmico inflado e legal. E aí é que surgem os colapsos. Quando você tem uma descendente batendo forte aqui, ou quando você tem uma ascendente forte e o parapente bate nela, e aí ele atrasa. Tudo aquilo que a gente já viu em aulas de colapsos que eu tenho aqui, vou deixar linkado a aula de colapso aqui. Tudo isso pode acontecer exatamente porque esse vento relativo, ele muda de posição em dias de térmicas fortes, de termais fortes. Termais fracas quase não conseguem alterar esse vento relativo. Ou se altera, não é algo significante. Mas termais fortes podem incidir de maneira errada no parapente, causando os colapsos. E aí ela perde o ângulo de incidência, onde o ar infla o parapente, que é bem ali no bordo de ataque, bem onde estão as bocas do parapente. Se a vela é shark nose ali, naqueles lugares. Ali é exatamente onde o ar choca, que mantém o velame inflado. Então, se por algum momento, e aí você vai começar a entender, ele bater, incidir de forma errada, o que acontece na sua mão? O que você sente na sua mão? Uma perda de pressão. Então, é exatamente isso. A administração da pressão durante o voo é exatamente isso. Por causa do vento relativo não estar incidindo de forma correta, vamos dizer, no velame. Quando você está em um prego de final de tarde, a incidência vai ser sempre ali no ângulo certo. A não ser lógico que você pendule por algum motivo, e aí talvez incida um pouquinho errado. Mas o parapente tolera certas incidências não muito erradas. Velas A permitem mais, B um pouco menos, C e por aí vai. Quanto mais avançada, menos ela permite. Entende? Então, você, num ar turbulento, vai estar sujeito à incidência errada desse vento relativo. E aí é que vem as desinflagens, a perda de pressão. Você está com o batoque aqui, com 5, 7 quilos aqui, você está segurando, voando, fazendo a sua pilotagem ativa ali, sentindo a pressão da vela. De repente, um lado amolece um pouco mais, outro lado amolece mais, ou de repente amolece os dois. Ou seja, é essa incidência que está alterando aí essa pressão dentro da vela. E você tem que fazer, qual que é o seu papel? Corrigir essa pressão. Você vai corrigindo. Ah, é um super comando? Não é, é corrigir a pressão realmente. Perder um pouco de pressão, você vai adicionar até ela chegar à pressão. Mas é tudo tão instantâneo e tão natural, que você vai perceber que com o tempo você vai fazendo isso naturalmente. Você vai pilotando ali, e corrigindo essa pressão instintivamente, e vai fazendo o seu voo. Eu sei que parece algo muito estranho, assim, a princípio, né? É difícil entrar na cabeça essa questão do vento relativo, porque a gente sempre pensa com relação ao chão, né? Mas dentro da massa de ar, a gente está realmente voando a 36 por hora, independente do lado que você estiver. Entendeu? Mesmo que o vento esteja a 50 por hora de frente pra mim, eu vou estar a 36 com ele, lógico, voando pra trás. Mas se eu virar a caudal pra ele, 50, eu vou estar voando a 36 km por hora na massa de ar. Mas com relação ao chão, eu vou estar andando muito mais. Certo? Ficando isso dentro da cabeça, e a questão da pressão, né? Eu dou um exemplo quando eu estou explicando, né? Pros amigos, os amigos me perguntam como é que é pilotar parapente na turbulência? Eu falo que é parecido com aquela brincadeira, não sei se você já fez, já deve ter feito com alguém, que você coloca as duas mãos assim, a pessoa vem e coloca a mão em cima, e aí você tenta acertar com tapa a mão da pessoa, sabe? E fica fazendo assim, e batendo na mão da pessoa. Essa questão de agilidade, pra mim, pilotar parapente é parecido com isso. Você está o tempo inteiro perdendo pressão e corrigindo pressão ali o tempo inteiro, fazendo esse parapente voar. Se você ainda não faz isso, porque você é iniciante, você não está com a pilotagem ativa, você ainda pendula muito, tranquilo, com o tempo isso aí vai evoluir, você vai começar a perceber essas situações, você vai começar a perceber os pêndulos, né? Se você está fazendo ainda os voos de final de tarde, tranquilo, vai... Você vai começar a voar termal e uma hora vai entender. E quem voa termal, provavelmente já está entendendo o que eu estou falando aqui, ou já entendeu o que eu estou falando aqui, essa questão de administrar as pressões nos batoques. Tá certo? Eu espero que a questão do vento relativo aqui tenha ficado clara pra você. Se não ficou, ou se você tem alguma coisa pra acrescentar, deixa aqui embaixo no comentário. Vamos ajudar aí o pessoal que vem aqui procurar conteúdo, até mais conteúdo. Então coloca aqui as informações que você tem também, que você acha, vão enriquecer o debate, tá certo? Eu vou pedir pra você também mandar um videozinho pra mim. Pega o celular, põe de lado assim, em qualquer lugar que você estiver, não precisa ser exatamente na rampa. Fala de onde você é, né? Eu sou de tal lugar, quero mandar um abraço aí pra galera do Falando de Parapente, manda pra mim, que eu coloco na edição assim que eu conseguir. Tá certo? Eu vou encaixando aqui. Tá ok? Eu vou agradecer a sua audiência, vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, como sempre, e me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. E eu volto depois Falando de Parapente. Valeu! Tchau, 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 tchau.